Vamos pra ele pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, a gente vai cair dele. Para, 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 para cá. Vamos lá. Tirei ele pra lá. Vem. Tirei ele pra lá, vim. Agora, tudo. Agora! Já é a reação. Vem no meio do barro aí, senão você vai escorregar. Vem. Vem.